Ana Carolina, quanto tempo menina? Pois é, tava com saudade já. Tava nada, mentira. Verdade. Tava mesmo? Sou só fã, é verdade. Também tava com saudade. E eu queria que você me explicasse, é uma coisa japonesa, o que que é? É, na verdade, assim, eu fiquei 5 horas embaixo d'água pra fazer essas fotos. Não, não, é... Então... O recorde até então eram 25 minutos que a pessoa... e morreu. Você viu? Você viu? Eu arrasei, tô viva. 5 horas embaixo d'água, engoli muita água, tive dor de ouvido, não sei o que, mas valeu a pena. As fotos ficaram bacanas, né? Claro, não, essas coisas sempre valem a pena. Olha lá. No telão... Léo Aversa. Quem produziu isso? Olha, a gente fez uma produção, várias pessoas em conjunto, assim, tipo o Sônia Soares que bolou a coisa dos panos, dos tecidos, o Léo Aversa, o Horácio, é muita gente pra pensar isso. E tem muita gente do lado de fora na piscina, ninguém vê, mas do lado de fora segurando... Segurando quem? Segurando o tecido. Eu fiquei 5 horas dentro d'água, mas as pessoas ficaram fora da água, segurando o tecido, uou... Mas, ó, porque aqui, por exemplo, dá a nítida impressão que você tá acima d'água, né? É, aparece. Ou está embaixo d'água. Eu tô embaixo d'água. E essa bolha, as pessoas, hoje com essa coisa do Photoshop, não, essa bolha aconteceu mesmo. Não é Photoshop, não. Ah, não. Essa bolha não é Photoshop. De jeito nenhum. É. Não, porque é absolutamente... Natural, né? Natural. E então aqui você mergulhava, fotografava... Eu mergulhava e o cabelo tinha que ficar assim. Então eu tinha que fazer uma coisa assim pro cabelo fazer assim, entendeu? É uma loucura, é uma loucura, gente. Não tentem ir em casa. E aqui? Não tentem ir na banheira. E aqui? Aí também é a mesma coisa. Ficou uma coisa meio samurai, meio... Ficou, ficou. Japonesa. Ficou uma coisa meio japonesa. Tinha essa intenção? Não, não. Olha, a gente acabou caindo nisso. É, mas não tinha intenção, não. Mas a música? Não. A música não tem nada a ver com... Não, não. Não, não, não. Por que que eles estão entrando? Porque não podia ter? Podia ter, é. Não podia ter. Olha o problema. Aliás, vamos embora pro Japão fazer um disco lá. Não é? Também tem uma coisa que o Lulu Santos fez que eu fiquei impressionadíssimo. Que é ir naquele avião russo que reproduz a falta de gravidade. Você já viu isso? Não. Já ouviu falar? Já ouviu falar. É, que o cara vai até não sei quanto de altura, vira e deixa o avião em queda livre. Sum, aí chega uma hora que as pessoas começam a estar com falta de gravidade. Gravidade de zero. A rei faz assim e tal. Aí o avião... Volta. Eles fizeram isso umas 5 vezes pra poder gravar o clipe inteiro. É, ficou assim depois de uísque. Muito mais fácil. Muito mais barato, gente. Pra que isso? Pra que fazer essa maluquice? Tá vendo a economia que você podia ter feito? Vocês podiam gravar agora um disco em dupla agora. Né? Bêbados e lá em cima na falta de gravidade. Ó, perfeito. Olha só. Falar um pouquinho. Em que tipo de ambiente você viveu a maior parte da sua infância e juventude? Olha, minha mãe era cabeleireira. Eu passei a minha infância em Juiz de Fora, obviamente, né? Sou de Minas. E muito pela rua. Muito na coisa do violão. De tocar violão. E eu tocava violão na rua. Eu tocava violão onde eu estivesse. E importunava as pessoas tocando violão o tempo inteiro. Então, aí uma hora eu resolvi cantar. Aprender a cantar. Porque antes eu só ficava tocando violão. E comecei a compor. Logo no início da minha relação com violão. Eu compunha canções. Eu não cantava canções das outras pessoas. Você mesmo compunha? É. Eu comecei assim. Porque eu acho que eu não sabia tocar das outras pessoas. Eu toque a minha mesmo. Sim, mas e pra aprender? O violão você tocava de uma forma convencional? Ou também tocava a sua maneira? A minha maneira. Tudo a minha maneira. Porque eu cheguei a fazer umas aulinhas logo no começo. Mas eu não gostava do processo da aula. Eu queria a música de uma maneira mais rápida. Eu não queria academizar. Eu não queria aprender o violão. Aprender a guitarra. Aprender o pandeiro. Não. Eu resolvi aprender sozinho. Eu acho que de alguma maneira descobriu uma maneira minha de tocar, obviamente. E também o pandeiro, que foi uma coisa que eu descobriu uma maneira minha de tocar. Você toca pandeiro? Eu toco pandeiro. Eu queria tocar igual o Marco Suzano, que é o mestre do pandeiro aqui no Brasil. Um dos mestres, né? Mas tentei tanto tocar igual você, Suzano, se estiver assistindo a gente. Não consegui. E agora eu estou aqui, tocando do meu jeito. Está ótimo. O Miltinho também toca um pandeiro. O Miltinho, já toquei com ele aqui no programa. É. Cadê o pandeiro? O pandeiro está aqui. Traz aqui. Leva lá. Eu acho um instrumento muito difícil o pandeiro. É. Muito difícil. E todo mundo acha que toca. Todo mundo acha que toca. O que é irritante, porque ninguém toca. É com o tamborim também. É. Tamborim. Todo mundo acha que toca tamborim e fica aquele inferno. Tem sempre aquele chato que fica... Tem sempre aquele chato que fica... Tem outro pandeiro ali? Tem um pandeiro. Só tem um pandeiro? Aqui só um. Miserável. O pandeirista que é bom tem um só. É. Pra quê? É. Concorrência. Concorrência não. Mas ela toca de um modo diferente. O meu é mais regional. regional. Eu explico, eu explico. Regional, menino. Violão de sete partes. Você toca só numa região? Não. Eu toco em outra região. Regional pra Choro. Ela é... Mas vocês dois são mineiros, na mesma região. Não. Ela é nascida em Juiz de Fora. Isso. Eu nasci na capital do sul de Minas, que é São Lourenço. Ah, então. Mas você fica falando que tem casa em Juiz de Fora. Mas eu moro lá. Que tem duas famílias. Uma mulher em Juiz de Fora, outra mulher lá em... Eu moro em Juiz de Fora. Ele é pai de famílias. Tamborim também é irritante, tamborim. Agora, só tem... Tem dois instrumentos que realmente já me trouxeram alguns. E... O primeiro deles é o berrante. O que mais me espanta é que tem gente que vem e diz que... Não, eu toco bem, berrante. Como? Tem outro pandeiro lá. Dá pro meu time. O que é que eu vou fazer com isso? Esse pandeiro eu não sei tocar, não. Arrumaram o pandeiro. Por quê? É porque é pele sintética. É verdade. Eu também não toco pele sintética. Ah... Que frescura. É frescura. Era só pra tocar os dois ao mesmo tempo. Ah, mas é... Meu Deus. Cheio de viadagem. Ai, meu Deus. Foi tudo uma viadagem. Eu quero ver tocar um pouquinho com ela. Ela toca diferente. Ela faz muita visagem. É regional. Regional de sete cordas, flauta. Ela toca. Ela toca. Ela toca. At. Gostou? Ela toca. O negócio é tocar um pouquinho. Quando o instrumentista sabe o que faz... Funciona. Olha. At. 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 At sometime. At. 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 Tá bom, eu mostro a minha anaconda. É, eu vou anaconda. Anaconda e cascavel. Vamos fazer uma dúvida. Nossa, é um bom nome para a dupla caipira. Não é? Anaconda e cascavel. Anaconda e cascavel. Ah, não vamos arrumar. Dupla sertaneja. Só vamos tocar no regional. Agora vem cá. Realmente berrante, não é como tocar bem ou mal. É, não. É só isso. Parece que tem boi que diferencia. Fiz, ó, esse aí não vai lá não, que ele não toca bem. E outro instrumento que é o berimbau. O berimbau é irritante, realmente. Porque é só uma... Mas o berimbau tem uma força tão grande que qualquer aeroporto do mundo que você vá, quando passa a esteira para as bagagens, tem um berimbau. Voo da Suécia para Noruega. Um berimbau. Ninguém sabe. Porque o cara que comprou fica com vergonha de dizer que é dele. Então aquela porra fica rodando ali na esteira horas. Ninguém pega o berimbau. Mas tem... É um instrumento que divulga muito. Eu acho que ele viaja sozinho. Acho que o pessoal é do aeroporto que compra e põe... E fica de sacanagem vendo a cara das pessoas. Vamos trabalhar um pouquinho. Pega lá o violão. Vamos, bora. Vamos ouvir. Os violão fininhos, não é? É, fininho. Não é mais fininho que os outros? É mais fininho, para poder facilitar. Não seja condescendente comigo. Me explica as coisas. É fininho, é fininho. E não é regional. Não é regional aqui. Só o Muntinho e o pandeiro dele. Combustível. Combustível. Uma parceria com o Edu Krieger. Vamos lá. Fiz de você meu combustível Meu horizonte, meu abrigo Em um momento mais sensível Quis ter você sempre comigo Não vou deixar cair o nível Te transformando num castigo Eu que pensei ser invencível Não me dei conta do perigo Sei que fui fanática suicida Abri mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Quase entrei num beco sem saída Mas depois da despedida Volto ao ponto de partida Pra encontrar o amor em paz Pra encontrar o amor em paz Pra encontrar o amor Que lindo Que lindo E vocês não percam o próximo show da Ana Carolina Que ela vai cantar tudo isso Embaixo d'água Enrolada Nesse véu vermelho Exatamente Que lindo isso Você compõe Desde que idade? Então Desde que começou? Desde que peguei o violão Eu comecei a compor Imagina E aí comecei a fazer Esse exercício da composição Que eu acho que É um exercício mesmo A gente tem que Fazer cada vez mais É uma questão de treino E lida Então fiz música com tanta gente Já na minha vida De Seu Jorge Chico César Celso Fonseca Enfim Vanessa da Mata Enfim Fiz música com muita gente E é muito Com Tom Zé E é muito legal Você ver como o outro funciona Fazendo uma parceria Porque É aí que você aprende De verdade mesmo É quando você Começa a trocar Começa a trocar a experiência Com a outra pessoa Me explica uma coisa A afinação do teu violão É diferente? Não, é a mesma Essa base Quando você começou Pegou Não, vou aprender isso sozinha Mas A afinação do violão Era normal O dia está desafinado Não Eu estou falando que o Jorge Ben Tem uma afinação Tem A gente pode fazer Um outro tipo de afinação Vários tipos de afinações Diferentes E Eu trabalhei poucas vezes Com outro tipo de afinação Essa canção mesmo A gravação Eu fiz toda em ré Porque como é O tom em ré Eu coloquei o bordão em ré Assim para funcionar Ficava grandão O som do violão Você está dirigindo clipes agora, né? É, é uma maneira de controlar De controlar o quê? Tudo Você vê que você era controlador assim? Sou completamente Completamente Mas não são só os seus clipes Que você dirige então? Bom Eu controlo tudo Assim Eu produzo esse CD Junto com 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 Alê Siqueira Que é um grande parceirão Beijão Alê Ele arrasou Junto comigo nessa produção Foi um cara que fez um trabalho Muito bacana Aí eu produzo Faço as canções E agora eu faço Dirijo o videoclipe E edito também Porque eu fiz um curso De final cut Então eu adoro ficar dirigindo Ficar editando Aí eu passo as madrugadas Editando Vamos ver um trecho Bora Daqui do clipe Libido Libido Vamos lá Você está dirigindo clipes De outros artistas também? Eu gostaria muito de fazer isso Pois é Eu pensei que você já tinha partido Para fazer isso também Eu estou pensando Você gosta? Eu gosto Adoro Olha Ana Carolina Muito obrigado pela sua presença Aqui conosco Show dia 25 de outubro No Citibank Gravação do DVD Dia 25 No Citibank Hall E esse final de semana Vou estar em holaria E na Mocidade No Rio? No Rio É Muito bem Muito obrigado Obrigado a você Beijo muito Saudade Obrigado Obrigado Daqui a pouco a gente volta